4 algarismos, 10 parcelas, estão prontos? 7.601, mais 4.926, 9.105, 8.239, 5.760, 3.819, 6.048, 2.354, 1.287, 9.743. 5.882, quem acertou? 2, primeiro e segundo lugar. Primeiro e segundo lugar. Agora 5 algarismos. 5 algarismos, 5 parcelas, estão prontos? 84.251, mais 90.375, menos 68.412, mais 25.163, mais 49.780. Ok? Resultado deu 181.157, quem acertou? Ok, campeão de cálculo no final, o outro colocado. Ana Paula, segundo colocado, número 131. Então, primeiro e segundo lugar, já é o que... Continuando, 5 algarismos, estão prontos? 2, primeiro lugar. Obrigado.